Fábio Carilli chegou animado para o trabalho. Mas o técnico ainda aguarda por notícias que possam deixá-lo ainda mais feliz e confiante para encarar a temporada. O elenco que no domingo viaja para disputar um torneio nos Estados Unidos está com poucas novidades. 17 é um jogador que já no primeiro semestre tinha mostrado bastante competência com a gente. No segundo teve uma quedazinha. Em 2017, mesmo num clube rebaixado, mostrou toda a sua qualidade e seu potencial. A loucura financeira. Não vamos trazer nenhum jogador para ganhar 600, 700, 800 mil reais. Não tenha dúvida de um acordo apalavrado com o seu agente e com o atleta, desde que ele tenha se resolvido com o Fluminense. Hoje tem um vínculo com o Fluminense, então ele precisa fazer um acerto com o Fluminense. Olhando rapidamente para os nomes que saíram e os que estão chegando, pode-se ter uma falsa impressão de que não é um elenco que vai empolgar o torcedor. Mas vale lembrar que no ano passado, a história não era muito diferente. Foi o Paulistão e o Campeonato Brasileiro.